Olá povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo do nosso canal e nós estamos trazendo para vocês notícias do meio cristão e no vídeo de hoje nós vamos trazer notícias especiais sobre a nossa irmã em Cristo, a cantora Amanda Vanessa mas antes dessa notícia que nós vamos trazer para você, que vai te surpreender, ninguém esperava por isso você vai se inscrever aqui no canal se você está chegando pela primeira vez e você também pode deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com mais alguém e pode colocar aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração você que está participando da nossa corrente de oração todos os dias, fervorosa, apresentando a selva do Senhor apresentando outras causas diante do nosso Deus, sinta-se abençoado, sinta-se vitorioso porque no vídeo de hoje você vai ver como o nosso Deus é fiel ninguém esperava, mas o Senhor Jesus Cristo trouxe a resposta e nós vamos ver a glória do Senhor sendo resplandecida muito mais ainda na vida de todos que acompanham aqui o nosso canal que participam porque o nosso Deus é fiel e vai abençoar todos que estão nesse propósito de oração eu vou deixar no vídeo de hoje aquilo que o Senhor Denilson Santos, que é o cunhado e produtor da cantora Amanda Vanessa deixou aí em uma reportagem exclusiva trazendo notícias sobre o estado de saúde da cantora Amanda Vanessa você vai acompanhar agora em nome do Senhor Jesus Cristo e você vai no final fazer aquela rápida oração comigo em função do tempo para a gente não tomar muito espaço no vídeo de hoje, mas nós vamos orar no final assista esse vídeo agora e se surpreenda com um favor maravilhoso do nosso Deus A única notícia atualizada que eu tenho até o momento é que Amanda está se recuperando bem mexe os braços, as mãos, o pescoço está com pouca consciência, ainda não está com muita consciência ainda não está conhecendo não, está com pouca consciência fazendo fisioterapia, fono, ela está com fono ela já come pela boca, a fono da ela para estimular os lábios, a boca e ela está bem, se regula bem a questão é só o tempo de Deus também essas partes neurológicas não demoram muito aí é assim está muito bem não está usando nenhum aparelho, está sem aparelho nenhum esses blog, esses pessoal aí do Facebook tem vocês falando que ela está com aparelho, não sei o que, não sei o que, não sei o que vai, a maioria dos sites aí é tudo querendo se beneficiar nesse negócio tem a mão daí um fala isso, outro fala aquilo não, está bem sem aparelho nenhum como faz a fisioterapia grita né porque sente dor sente dor né sente dor na na irmã e é isso aí vamos orar? maravilhoso Deus eterno Pai em nome do Senhor Jesus cada vida Senhor que está acompanhando aqui o nosso canal cada irmão, cada irmã que está aqui agora debaixo dessa benção especial do teu Espírito Santo essa é a oração da noite Senhor a oração da vitória na autoridade no poder que há no nome do Senhor Jesus derrama da tua infinita misericórdia do teu poder para curar para libertar Senhor porque nós cremos que na cruz do calvário o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades as nossas dores nós confiamos no teu poder Senhor por isso nós descansamos debaixo das tuas potentes mãos sabendo Senhor que diante de toda e qualquer adversidade o teu poder prevalecerá contra as trevas e contra todo o mal Pai Celestial continua abençoando Senhor trazendo recuperação a nossa irmã em Cristo a cantora Amanda Vanessa aos irmãos que estão enfermos aqui neste canal as pessoas que elas estão colocando diante do Senhor Pai que estão passando por problemas de enfermidade que estão passando por problemas espirituais estão passando por problemas financeiros manifesta Senhor a tua glória a tua libertação Pai nós confiamos no teu poder extraordinário em nome de Jesus Pai confirma vitória que todo este mal que está agora sobre o caminho dessa pessoa que não deixe ela dormir que não deixe ela descansar não deixe ela ter paz seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo que toda a força do mal caia por terra em nome de Jesus e sai e sai e sai em nome de Jesus para a glória de Deus que Deus te abençoe grandemente o nosso Deus é fiel seja abençoado seja contemplado um favor maravilhoso do nosso Deus amanhã a gente se vê que mais uma vez o nosso propósito de oração honras e glórias sejam dadas ao nosso Deus que Deus te abençoe grandemente fique na paz do Senhor Jesus e amém quem? para a glória e Deus Deus te abençoe que suas 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 falsChat Amém. 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 Amém.